A história vem de há muitos anos. Eu dei uma escapada, acho que pelo ano 86, 87. Eu conheci alguém e resolvi vir aqui para conhecer a ilha. Eu não conhecia a ilha. A ilha estava quase começando na fase do turismo aqui. Só tinha umas pequenas motos, mobiletes, que eram nacionais, espanhóis. E muita bicicleta, carros bem poucos. Eu lembro de 6, 7 carros para o lugar, para vocês terem uma ideia. Asfalto, só tinha uma estrada de asfalto que ia desde o que era o Porto da Sabina, ia até a Mola, o faro da Mola, cheia de buracos. Vocês não podem imaginar os buracos e o grande que eram aqueles buracos. Mas o turismo estava vindo, estava começando. O buco buco da ilha começou aí de boca em boca. Naquela época não tinha os meios de comunicação, não tinha a televisão, não dava bola, a rádio também não. Só as pessoas que vinham e falavam bem da ilha. E aí os italianos começaram a tomar a ilha aos poucos. Então eu vim aqui voltando à minha relação de amor e odeio. Eu gostei muito da ilha. Eu sou pescador desde bem novo, acho que 9 ou 10 anos. Eu já mergulhava, eu já pescava. E aí eu pensei, eu vou voltar a pescar aqui. Bom, e daí passou o tempo. Consegui depois voltar várias vezes. Não sei quantas vezes eu voltei aqui na ilha, eu perdi a conta. Mas cada vez que eu tenho oportunidade, eu volto. Então o ódio, o ódio é porque ela é bonita demais. Não dá para esquecer ela, né? Temos uma dica aqui. Os daqui, os de a ilha, os oriundos têm uma dica aqui. Quem não conhece Formentera, quem não conhece a lua de Formentera, não pode ter saudade dela. Então, melhor não conhecer. Se você conhece, pode ter certeza que ela vai ficar. Então, um dos motivos é esse. Às vezes eu não quero vir por questão de trabalho, por alguns outros motivos. Mas depois na hora de sair, eu não quero sair daqui. Eu ficaria aqui o resto da vida. Mas acho que também faz parte desse namoro, de ódio. E aí a gente vai levando, vai levando como pode. Tá bom? Meu nome é Juan. Sou mallorquinho. Eu sou da ilha de Mallorca. Eu nasci em 1959. Um mergulhador, em amnea, pescador, dois cursos de mergulho com cilindro, patrão de barco, patrão de yate. Quer dizer, não é de barco, é de yate aqui. Bom, tudo, quase desde sete, oito anos, minha vida passa por um mar. Só que há uns 15 anos atrás eu conheci alguém, eu me enamore de alguém. É brasileiro. Lá no Brasil não dá para ter um mar perto. O mar está a 600 quilômetros, acho. Mas eu vou levando. Eu resolvi fazer uns asudes lá em casa e coloquei uns peixinhos aí para me divertir. E aí vou matando a saudade do mar. Mas todos os anos a gente vem para Mallorca, né? E durante uma época da minha vida eu fazia passeios de barco, levava pessoas a passear, charter, né? Eu já falei, sou patrão de yate. Uma das minhas preferidas é vir aqui, vir Ibiza, Formentera. Normalmente os passeios são de cinco, seis noites, sete dias. E aí sempre que eu tenho oportunidade ou alguém me alugava, né? Então eu trazia aqui as pessoas. Então eu conheço bastante bem a ilha, né? Bom, temos que separar a Formentera de há 20 anos atrás e a Formentera de agora. Agora a ilha de Formentera está sobrelotada, está... No inverno a ilha de Formentera pode ter seis mil pessoas residentes. Julio e agosto tem algum mês que a ilha está com 30 mil pessoas. A água é de potabilizadora, o esgoto é tudo em tanques, tem que filtrar. Acho que a ilha não está preparada para tanto pessoal aqui, né? Só que claro, a ilha gosta e a gente vai falando bem dela. É muito mercado italiano, cada vez tem mais turismo nacional. Agora, por causa da Covid, tem mais turismo nacional que estrangeiro. Mas aqui tem italianos, franceses, alemão, suízo... Tem de toda parte do mundo. Os franceses gostam muito também da ilha, belgas. Então, temos que separar os que olham a ilha como um paraíso e os que olham a ilha como uma máquina de fazer dinheiro. Agora é uma máquina de fazer dinheiro. O mar... Você pode morar aqui um ano inteiro, né? 365 dias. Você pode acordar todos os dias. Você pode olhar para o mar todos os dias. Mas nunca é igual. Todos os dias tem algo diferente. Tem um cheiro diferente. Até tem um sabor diferente, por dizer alguma coisa. É exagerado, mas é assim. Mas você olha a paisagem. Temos a ilha de Ovidrá lá no fundo. E você pode olhar aqui às tardes. Ver uma pôr de sol aqui. Mas nunca é igual. É sempre diferente. Não dá para cansar de olhar aqui, né? E curtir. Curtir o que são as praias. Curtir a água. Curtir também um pouco as vistas, né? Interagir também com tanta quantidade de pessoas que vêm aqui. Se você gosta de interagir com elas, tem aqui italianos, ingleses, franceses, alemães. Se você tem a sorte de falar idiomas aqui, é um lugar maravilhoso. Você pode interagir com todo mundo, né? E é bom, né? Para passar uns dias de férias aqui. Ah, meu pai e eu sempre gostamos do mar. Então, quando eu tive 14 anos, eu já fui patrão. Naquela época era patrona motor de segunda classe. O meu pai tive que fazer um documento, lá na Comandância de Marina de Palma de Mallorca, para eu poder acessar nos examens de patrão de segunda. Por quê? Porque o meu pai não ia conseguir tirar o título de patrão, né? E já tínhamos um barquinho. Tínhamos um barquinho de madeira de cinco metros. O nome do barco era o San Nicolás. E o patrão mais novo daquele exame fui eu naquela época. Então, desde os 14 anos, eu sou o patrão do barco. Bom, primeiro é que estamos... Ah, temos o aeroporto de Ibiza, né? Você está duas horas, duas horas e meia, ou três horas no máximo de qualquer cidade de Europa. Então, é perto demais para você se deslocar de qualquer lugar, né? Você pega um avião, três horas você está na Ibiza. Os custos de aéreo agora são relativamente baixos aqui na Europa, né? E agora, depois dessa pandemia ainda mais, tem promoções aí que vale a pena aproveitar. E uma das principais causas de Formentera Especial é a proximidade. É um paraíso, é um paraíso aqui na Europa. Pode que tenha praias que estão dentro das dez melhores praias do mundo. O clima, a comida, a comida saudável. Estamos no Mediterráneo, então, provavelmente é a melhor comida do mundo. A mais saudável, pelo menos, né? E isso daí, então, é perto. Não é muito caro, ainda que aqui se aproveitam. O povo daqui, as firmas, restaurantes, hotéis, bares, eles têm que trabalhar quatro meses, quatro meses e meio, e eles têm que fazer o caixa de doze meses, né? Tem lugares que se aproveitam demais. É caro pra caramba. Mas a gente tem mercados aí, onde a gente pode comprar e fazer as comidas em casa. Mas se o bolso dá para sair, você pode sair e encontrar cozinha internacional de qualquer jeito aqui. Tem restaurantes que têm uma estrela Michelin. Tem cozinheiros muito bons. E aí você pode gastar o que quiser. Ah, sim. Formentera, se chegava aqui, tinha um pequeno porto aí. Tinha só um braço de concreto aí. Tinha um barco de madeira que fazia os trajetos de Formentera e Ibiza, né? E aos poucos, claro, a quantidade de pessoas que visitavam a ilha ia demandando mais serviço, dotar a ilha de mais coisas, mais moderno, renta-car, renta-bike. O parque de motos ou de carros daqui pode estar em 10, 15 mil. Então, é uma barbaridade. Também o tráfico de barcos, se olhamos aqui, tá cheio de barcos. Todo mundo que tem um barco, ainda que mora em Ibiza, dá para dar um pulo aqui. Apenas 20 minutos de qualquer barquinho. Eles vêm aqui, curtem as praias, guiletas, tangas. Bom, temos que separar a vida de inverno e a vida de verão, né? A vida de inverno, até os postos de gasolina fecham no inverno, né? Se você esquece de abastecer o teu carro, provavelmente você vai ficar sábado e domingo sem poder abastecer. E se você quer curtir um filme, quer curtir alguma coisa um pouco especial, você tem que pegar o barquinho e ir para a Ibiza, né? Essa é uma vida bem tranquila. Não vou falar completamente deserta, mas quase deserta. E bem tranquila para quem busca tranquilidade, para quem busca calma, paz, sossego, inverno. E no verão é completamente o contrário. Tudo é cheio de motos, de aluguel, bicicletas, carros, barcos. É uma loucura, né? Ainda não. Temos que falar sempre dessa pandemia, que está um pouco estragando os planos de todas essas pessoas que esperam o verão chegar para poder fazer esse caixa que vai dar de comer para eles todo ano. Mas tem coisas boas. Por causa da pandemia, a água ainda ficou mais limpa. Não tem tanta gente aí com bronzeadores, filtros solares, tudo isso que entra nas águas. As águas ficam mais limpas. Não contaminamos tanto. Eu acho que tem coisas boas a pandemia, né? Então, é assim. O conselho é melhor vir e descobrir. Para você ter uma ideia, sempre tem alguma aventura. Tem lugares um pouco... Tem lugares que são especiais, né? Tem lugares que você não pode deixar de conhecer. E sempre tem alguma aventura. Um carro pifa, motopifa, bicicleta, fura. Hoje mesmo nós saíamos de barco e só tínhamos acabado de sair. E aí uma menina com um barquinho ficou aí sem combustível. Tivemos que ajudá-la, tivemos que levá-la para a beira da praia. O meu conselho é vir e curtir. Eu lembro uma vez que eu estava aí na torre perto daqui. Estávamos fazendo um trabalho numa casa. E eu saía de carro e de repente uma moça falou... Oh, você sabe onde é que está o que é o faro de barbaria? Falei, sei. Mas estou perto. Falei, não, você perto não está. Mas você não é daqui. O carro era matrícula, a placa é daqui. E ela falou, não, não, eu vim de Ibiza. Eu queria me perder. Falei, oh moça, você conseguiu se perder porque você está perdida. O faro de barbaria está do outro lado, cara. Você se perdeu. Então, é isso aí. Tem muitas trilhas, tem muitos caminhos. Tem muita coisa para descobrir, muita coisa para conhecer. E eu acho que vale a pena vir e curtir. O conselho é respeitar tudo o que pode, o mar, a água, a natureza. Respeitar, tirar lixo, tentar não sujar, tentar não contaminar, não poluir. Quanto menos poluir, mais tempo vamos poder curtir da ilha. E é bom. Vão ser bem-vindos. A gente daqui gosta que venham aqui. Mas também gosta que vocês saiam daqui e voltem para suas casas. Porque no final da temporada eles estão até aqui, né? Mas podem ir. Vão ser bem-vindos aqui. Aproveitem. Claro que sim. Eu limitaria a quantidade de pessoas para conhecer a ilha por ano, por verão. Eu colocaria aí... Não sei. Tem que ser estudado isso. Tem que ver os técnicos, né? Tem aí para ver. Não, só dá para receber 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Você pagar uma taxa para vir aqui. Claro, você tem que acessar a ilha com todo tipo de necessidades, né? Mas eu acho melhor ter 30 mil pessoas dispostas a pagar um valor um pouco maior que não ter 300 mil pessoas aí nesse bucubuco, tudo lotado, tudo, né? Mais contaminado, mais lixo, poluindo, mais consumo de água potável. E talvez vão pagar um pouco mais. Mas vamos ter oportunidade de assistir a um cambio de uma ilha, tá? Agora, normalmente, Formentera, um exemplo, tem Wi-Fi do Conselho. Formentera pertence à comunidade balear, mas também o que... O organismo que comanda aqui é o Conselho Insular de Formentera. Ela tem plena potestade, tem pleno poder para mudar e fazer e desfazer a vontade deles, né? Então, tem Wi-Fi, mas não tem Wi-Fi. Hoje todos nós, os do grupo que estamos aqui juntos, estamos passando essa falta de internet que todo mundo precisa. Agora não sabemos viver sem internet. Se não estamos comunicados, parece que não estamos vivos. Precisamos falar onde estamos, o que estamos fazendo e com quem. Tá bom. Então, uma das coisas talvez que precisa a ilha é uma maior rede, um potente. E também tem algumas estradas aí para melhorar. E, não sei, a conexão entre elas já é bastante boa. Tem embargos cada 20 minutos, cada meia hora. E, não, melhorar. Tudo pode melhorar, mas tem um custo, né? Tem um custo de... Van ter que construir mais, vai ter que contaminar mais, vai ter que... A natureza vai pagar as consequências disso, né? Daí eu acho que o esquema é reduzir a quantidade de pessoas e daí aumentar a qualidade dos serviços daqui. É completamente diferente. A minha geração, a maioria, eles entendem que vir aqui é passar férias e descansar, é curtir o sol, curtir a praia, curtir uma boa comida, curtir os amigos, né? Curtir, não sei, se é um casal, a esposa, um namorado, não sei. Se é viagem de mel, pois também. Agora, a nova geração, eles acham, no meu ponto de vista, que vir aqui é festa. Tudo festa, bebida, além de outras coisas que estão proibidas aqui na ilha. E o que falava aqui com parte do grupo, ele parece... Dá a cara que eles têm patente de curso, que eles podem fazer o que quiserem. Essa é a minha impressão, né? Então, eu acho que, voltando um pouco ao que daria para melhorar, eu limitaria, incluso, a idade para vir aqui. Não, é para outras coisas. Essa juventude não tem a experiência suficiente para curtir um mar como este, para curtir uma paisagem como este, para curtir um fundo marinho como este. E se só o esquema é beber e se divertir, acho que tem lugares mais baratos onde fazer mais bagunça sem estragar tanta coisa. Então, daí, ficar do outro lado. Essa é a diferença da geração, né? Temos que agradecer, fazendo um pouco de publicidade, a firma de Pepe, que prestou o barco para sair e dar um passeio, que é a mentality boat. Aqui, se tiverem que fazer algum passeio, é só ligar e encontrar ele no Instagram. E, olha, foi um prazer explicar qual que é a minha impressão, que foi minha vivença aqui na isla, na ilha, né? E porque eu gosto dela e porque também odeio ela, né? Tchau para vocês. Tchau para vocês. Obrigado.